Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Comissão Política Partido Fretilin Watulari considera a filiação Júlia París e Ronya Grupo do Partido CNRT, lá os louros militantes Fretilin. Obrigado. Comissão Política Partido Fretilin Watulari, a filiação Júlia París e Ronya Grupo do Partido CNRT, comissão Política Partido Fretilin Watulari, a filiação Júlia París e Ronya Grupo do Partido CNRT, a filiação Júlia París e Ronya Grupo do Partido CNRT, Não há evidência. Não há tudo que está com o Sr. Júlio Bostão. Não há nada de corredor do Imposto Batalhari. Descordo da equipa. O Sr. Júlio Louribá, Seda, CNRT, Bairro dos Grinhos. O de há uma afiliação. Não há manipulação política. Também é uma síria. Durante o militante CNRT Ananis. O militante de Fertilíme, Louribá. Não há tudo que está com o Sr. Júlio. Não há política. Não há incerteza. Não há credível. Não há fé política. Não há política. O coordenador da Comissão Política Partido Fertilíme, José Batolari Viqueque, Manuel Gaspar da Silva, alias Torado Moss, considera a afiliação de Moss no dar Júlio Aparício Laran Moras. Também lheu e a competição da posição do dar administrador do Posto Administrativo Batolari, município Viqueque. Há fé notícia pública. Parte de Júlio Aparício. Agustinho da Costa, Jacinto Fouca, GMN. During o Brasil de São Paulo taxas de Júlio Aparício, PMN. Seguração de Júlio Bajá, Raíss Revisão.